Agora é Roque Prefeito 13! Estamos nos primeiros dias de campanha na TV e eu estou aqui para agradecer a oportunidade que você está me dando de me apresentar. Agora você sabe que eu sou o Roque, né? Candidato a prefeito. Pelo meu trabalho, os pés no barro e no chão de fábrica, fui escolhido para ser o candidato a prefeito da Frente Popular. Uma grande honra e uma grande responsabilidade. Uma frente que reúne gente que ama Ribeirão e que tem um grande projeto de desenvolvimento. Nossos adversários a gente já conhece bem. Eles cantaram vitória antes do tempo e esqueceram que quem decide é você, é o povo, ninguém. Mas ninguém mesmo manda no voto livre e soberano de ninguém. Andando pelas ruas e conversando com as pessoas, a gente sente que tem um candidato que despencou junto com a soberba que ele tem. Ribeirão é inteligente e está rigorosa para escolher bem. E a nossa campanha foi a única que cresceu. Cresceu muito e vai crescer muito mais. É que você está conhecendo e comparando. Eles estão envolvidos com tudo o que há de pior na política deste país. Só olham para os seus próprios interesses. São herdeiros mal acostumados a ter tudo na mão. Sem botar o pé no chão, sem suar a camisa. Enquanto eles fazem promessas falsas para te enganar, nós vamos colocar mais médicos e equipamentos nos postos e nas ruas. Botar para funcionar mesmo. Porque é isso que precisa ser feito agora. Dando atenção total à saúde, nós vamos resolver esse problema. Com gratidão e humildade, vamos continuar apresentando as nossas propostas, pedindo seu apoio e o seu voto. Ninguém faz nada sozinho. Para vencer a turma do atraso, eu preciso de você. Ribeirão precisa de você. Porque quando a gente quer, a gente pode. Acesse nossas redes sociais. Roque Prefeito 13.